Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu estarei na abertura do Congresso de Excelência em Gestão da Fundação Nacional de Qualidade, FNQ, para refletirmos um pouco sobre a importância da transparência e da integridade no aprimoramento da governança e sobre a necessidade de equilibrar medidas mais rígidas de controle com aquelas voltadas para a gestão da ética e transformação da cultura organizacional, tanto nas empresas quanto no setor público. Dia 27 de junho, no MEC Sud Plaza, em São Paulo. Espero você lá!